Bom Mar Mãe coa tzeez koem ta Akunan antombo Mô Mange Mô Mange Tzezee coa tzeez koem ta Kudu tombo tuun Moe mangue Aram Mangamomangla tam Yang tesua Tamal poli Tombol da Guga Aram Mangatainla tam Yang tesua Tamal poli Mangamangla Kuga Moe mangue Moe mangue Moe mangue Tungketa Lakuta Nika Moe mangue Tabanata Moe mangue Moe mangue Moe mangue Moe mangue Nika 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 Tungketa Lato Nika Tungketa Moe mangue Nika 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 Mô, mãe Te te neco e tô em tá Cúrdu tomo tú Mô, mãe Mãe Aram, manga bom lá tão, deão te suar Tamar, poli tombo, da kuga Menar, manga táig lá tão, deão te suar Tamar, poli pangang, da kuga Moma Moma, tunketa lá kuta Neka, momangata, banata Moma Ida kwaydea, tombo, da Momangata, keta, lá kuga Momangata, keta, lá kuga Momangata, kuga Momangata, kuga